Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Irmãos e queridos, paz, luz, uma boa manhã a todos nós encarnados e desencarnados na reflexão do Evangelho com Jesus. Nosso irmão traz essa mensagem de profundo consolo e esclarecimento para todos nós, referindo-se ao processo de melancolia, processo esse que muitos de nós encarnados vivemos. E por falta de esclarecimento, muitas vezes, nós tratamos de uma maneira incorreta tal problema. Ora, o que é o corpo físico? Primeiro, é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque é a oportunidade que temos para o nosso crescimento moral, espiritual e intelectual. A reencarnação é para esse, digamos, para esse projeto. Crescimento moral, espiritual e intelectual. A grande bênção. Mas, por outro lado, também o corpo físico é uma produção, é uma gaiola. Nós nos encontramos prisioneiros na matéria. Jungidos de tal maneira que a nossa condição de espírito fica limitadíssima. Por necessidade que temos, porque estamos vivendo em um planeta altamente grosseiro, pesado. E precisamos também de uma constituição física adequada a essa situação. Por outro lado, nós precisamos entender que a maioria de nós já passamos por alguns momentos ou a felicidade de habitar colônias muito equilibradas, porque falamos a felicidade. Porque muitos de nós também não chegamos a ir nem em colônias de repouso, de esclarecimento, de preparo. Muitos de nós passamos nas zonas umbralinas e de lá já somos imediatamente encaminhados para o corpo físico. Mas muitos de nós também tivemos a felicidade de habitar algumas colônias que nos trazem, nos trouxeram paz, harmonia, equilíbrio, felicidade. Amigos, e é natural que lembremos desses momentos. Essa lembrança, ela é natural. Nós a temos sim. E não é só a lembrança. Muitas vezes, dependendo do nosso preparo, da nossa condição moral, durante o repouso de nosso corpo físico, nós somos encaminhados até essas colônias para refazimentos de energias, para contatos com os nossos mentores, para contatos com amigos e familiares, para relembrar projetos, para refazer e reorganizar projetos dessa encarnação. E às vezes retornamos ao corpo físico com leve lembrança daquele momento. Fica assim aquela coisa meia vaga, mas tão gostosa, tão interessante, que muitas vezes a gente fica doidinho que chega à noite de novo. Para que possamos adormecer e novamente ter condição daquele contato. Porém, nós, infelizmente, ainda somos indisciplinados. Muitos de nós ainda não temos ou a humildade, ou a resignação, ou a coragem para enfrentar a nós mesmos. O que é enfrentar a nós mesmos? As nossas provas, as nossas obras de ontem, enfrentar a plantação de hoje, colher os frutos de ontem. Um dia ouvimos de um espírito, e achamos interessante, uma colocação que ele fez a um trabalhador da doutrina que ficava reclamando. Mal trabalho, trabalho, sofro, problemas, dificuldades, parece que até aumentam. O espírito, muito calmo, diz para eu o seguinte, olha, meu irmão, hoje você está plantando. A plantação de hoje só dará frutos na sua próxima caminhada no mundo espiritual ou até de retorno ao corpo físico. Agora, os frutos de ontem não tem como não, tem que colher agora. Então, as dores, os sofrimentos, as dificuldades, as tribulações, geralmente, elas são frutos das nossas plantações de ontem. Que saia até de agora mesmo, com alguma invigilância, com algum desequilíbrio, com alguma imprudência. então, muitas vezes, nós achamos e sentimos muito pesada essa carga. Aí entra a melancolia, a lembrança. Só que ela vem de uma maneira desequilibrada. Vem de uma saudade que a gente não sabe de quê, de uma insatisfação com a vida que a gente não sabe por quê, de uma angústia que não encontramos justificativa óbvia para aquilo, de uma situação, de um mal-estar tamanho, que provocam aflições, desinquietude, mal-estar e desequilíbrio psíquico, moral e físico. A partir daí, precisamos, então, buscar o tratamento. Mas é tão interessante esse processo que, às vezes, nós precisamos do tratamento espiritual e o tratamento medicinal da Terra. Às vezes, nós, por falta de conhecimento, ficamos só com o tratamento medicinal. não resolve o problema. Aliás, Emmanuel, inclusive, em uma das suas mensagens, ele nos diz que mais de 90% das enfermidades físicas dos humanos é de ordem espiritual. Mais de 90%. Isso é mais de 90%. Então, o problema realmente físico é menos de 1%. Ou menos de 10%, na realidade. Menos de 10%. Por que isto acontece? Porque o enfermo não é o corpo, o enfermo é o espírito. Nós que somos enfermos, nós que trazemos a enfermidade. E a enfermidade, ela é sempre de ordem moral. E quando falamos da enfermidade moral, nós estamos falando da moralidade no sentido mais amplo possível. Por exemplo, a falta de disciplina é enfermidade moral. A falta de resignação é enfermidade moral. Não aceitar ordens é enfermidade moral. Não querer aceitar os compromissos que assumimos é enfermidade moral. não aceitarmos a profissão que abraçamos, que a profissão nós abraçamos com dois motivos. Primeiro motivo, nosso crescimento intelectual. Segundo motivo, para suprir as nossas necessidades físicas, sociais no planeta. Aqui estamos. Toda profissão visa o crescimento intelectual de cada um de nós. Por mais simples que ela seja, ela tem esse objetivo. E quando eu falo nisso, sempre eu lembro daquela passagem de André Luiz, que é um chicote para todos nós. Quando ele chega, se não me engano, lá, no escritório de Clarence, a procura de trabalho. Mas antes dele, entra uma outra entidade. e o Clarence dá aquela lição de moral na pessoa, que ficava escolhendo o que fazer, por que fazer. A intenção de André era chegar lá pedindo o serviço de médico. Tal ele era. Bom, quando ele ouviu toda aquela conversa, ele simplesmente entrou e pediu trabalho. Só pediu trabalho. E o trabalho apareceu. quando... E aí que ele diz essa frase que ficou célebre. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E apareceu na forma mais simples possível e talvez mais difícil para alguém da bagagem intelectual dele. Limpar dejeto dos nossos irmãos enfermos na enfermaria. Limpar mesmo vômitos, todo aquele dejeto. E ele simplesmente abraçou o trabalho. E muitos de nós temos esse problema. Então, isso é problema moral. E assim, ns outras situações. A maledicência é problema moral. A preguiça é problema moral. A implicância é problema moral. E assim por diante. e esses problemas morais que nós temos provoquem nós também o problema da melancolia. Mas por que provoca a melancolia? Nós temos espíritos que são credores nossos, para não chamá-los de inimigos. São credores. São aqueles que no ontem, infelizmente, ou que estão no hoje mesmo, com as nossas invigilâncias, com as nossas impossibilidades, certo? Com o nosso personalismo, com a nossa vontade de ser aquilo que ainda não somos. Quantos de nós ainda queremos ser aquilo que ainda não somos? Com a nossa vontade de voltar a exercer aquilo que nós não podemos exercer mais. Exemplo de que nós não podemos exercer mais. Às vezes, em vidas passadas, até recente, nós fomos riquíssimos, mas não fomos bons administradores, porque o administrador dos bens de Jesus, do talento que está no evangelho, é aquele que sabe distribuir seus talentos para matar a fome, para diminuir a angústia, para diminuir a miserabilidade do próximo, para educar o semelhante intelectualmente, moralmente. Se nós falimos disso aí, não tem outra condição, nós falimos como administrador dos bens do pai. Aí não temos essa permissão mais, temos que voltar para aprender a administrar o escasso, a escassez, e viver com dignidade com ela. Mas queremos, porque queremos, novamente, voltar à abundância material. e às vezes aí enveredamos para o crime, para os vícios, para os roubos, para toda espécie de corrupção possível, visando apenas isso. Fracassaremos de novo nessa condição. E os espíritos credores, eles nos conhecem e vão nos minando naqueles pontos de orgulho nosso. Às vezes a pessoa tem dificuldade de adaptação na família, porque a família é uma bênção na vida de todos nós. Também por dois motivos. Quando se fala em bênção, quando se fala em compromisso, também nós temos, infelizmente, uma ideia equivocada de bênção e de compromisso. Bênção é a oportunidade da reconciliação. Isso é a bênção. Não importa como venha essa oportunidade. Ora, se eu tenho alguém com quem eu tenho tanta diversidade e Deus coloque essa pessoa ao meu lado 24 horas por dia, isso é uma bênção. Porque vai chegar um momento que eu vou aprender primeiro a suportar essa pessoa. Segundo a ter humildade com ela. Terceiro eu vou fazer com que ela seja minha amiga um dia. E por último vou amá-la. eu anverso também é a mesma coisa, a mesma moeda. Essa pessoa vai ter que aprender a me suportar, vai ter que aprender a me aguentar, vai ter que aprender a me amar. E só nos libertaremos o dia que nos amarmos. Também temos outra ideia enganosa do amor, achando que está grudado um no outro e faça tudo que eu quero. Não, não é isso. Amar é dar a possibilidade que o outro seja feliz. Isso que é amar. E o compromisso, nós pensamos também, ah, eu tenho compromisso. Aí nós achamos que compromisso é só de sorrisos. não. Compromisso quer dizer um dever a cumprir com alguém, com algo, com uma sociedade, uma situação. Isso envolve dor, sofrimento, lágrimas, dificuldade. E quando nós estamos nesse processo da melancolia, o que acontece? Os espíritos credores vão pontuando as nossas fraquezas morais. Aí nos jogam insatisfação. nos jogam contrariedade, nos jogam tristeza, e nos jogam lembranças de locais que nós ainda nem temos condições morais de estafular. Em outros momentos, essa melancolia é realmente uma lembrança sincera e verdadeira de onde já estivemos, já habitamos, já trabalhamos, ou já estudamos, ou já fomos socorridos. quem, por exemplo, já teve a felicidade de ser socorrido em nosso lar, sempre vai ter uma lembrança do nosso lar. Em Alvorada, vai ter uma lembrança de Alvorada. E assim por diante. Isso é natural. Mas qual que é a solução para as duas situações? Ou a melancolia de uma lembrança verdadeira, ou a melancolia provocada por nossas insatisfações, nossas inadaptações no mundo atual, a nossa condição que vivemos? Dois remédios. Aliás, dois remédios e uma vacina. Qual que é o remédio? Tratamento espiritual, é o primeiro. Qual que é o segundo remédio? Trabalho no campo da caridade, é o segundo. Qual que é a vacina? São duas doses diárias. leitura do evangelho e prece. Não a prece egoísta, que nós temos uma prece que nós fazemos, que é uma prece egoísta. Qual é a prece egoísta? É aquela que eu só peço para mim. Ou meu Deus me ajuda, ou meu Deus me ampara, ou meu Deus me proteja, ou meu Deus isso, ou meu Deus aquilo. Eu esqueço da companheira que me aguenta 24 horas por dia, do filho que me suporta, do funcionário que tem a humildade de me aguentar com minhas imperfeições, e assim por diante. Eu esqueço daquele espírito que eu chamo de obsessor, mas que na verdade o obsessor dele sou eu, não ele, porque eu fico criando um clima para que ele esteja constantemente na minha aura. Eu esqueço de pedir socorro para esses espíritos sofredores, eu esqueço de pedir socorro para aquele espírito que me persegue, eu esqueço de pedir socorro e benefício do criminoso, eu esqueço de pedir socorro e benefício do viciado, eu esqueço de pedir socorro e benefício do assassino, então eu preciso praticar a prece solidária, é a prece que eu como necessitado me coloco em último lugar, e em primeiro coloco aqueles que convivem comigo. a prece de Francisco de Aziz é um exemplo disto, olha o que ele fala, fazei de nós um instrumento da vossa paz, para ser instrumento de paz, a gente tem que engolir cada uma, nós precisamos ingerir veneno e espelir gotícula de perfumes e de bálsamo consolador, então essa necessidade, muitas vezes o melancólico ele é um médium e não sabe disto, os espíritos ficam em torno dele, sugando a energia e ele não sabe, aí vem a fraqueza, o mal-estar, a angústia, o sofrimento e a dor. Ora, quando se fala em médium também precisamos deixar bem claro uma coisa que às vezes nós não entendemos, os espíritos são claros, todos nós somos médiums. Quando se fala em médium, geralmente a gente pensa no médium ostensivo, é aquele da psicofonia, é aquele do efeito físico, é aquele médium da oratória, não. Por que que os espíritos dizem que todos nós somos médium? Porque nós temos duas coisinhas no nosso íntimo, são duas ferramentas que nós temos naturalmente que Deus nos dá para que nós possamos fazer o bem. A primeira é o amor. Não existe ninguém no mundo que não tem uma gotícula de amor. Pode pegar o pior criminoso que existir, tem uma gotícula de amor. Ou é pelo filho, ou é pela filha, ou é pela mãe, ou é pelo pai, ou é pelo amigo, mas tem alguém que mexa com seu coração. Isto já é o que? O germe do amor. Lógico, cada um tem uma sementinha, cada um faz com que essa sementinha cresça da melhor maneira possível. A segunda ferramenta chama-se energia animalizada, que todos nós temos porque nós somos um quântico energético. E essa energia aliada à vontade e ao desejo de fazer o bem por mínimo que seja, transforma-se em energia salutar para aliviar a dor de alguém. Para trazer um pouquinho de paz. Então, é por isso que os espíritos dizem que todos nós somos médios. Ah, mas eu não sinto nada, não vejo nada, não escuto nada. Tudo bem. Depois a gente fica olhando, às vezes acompanha a pessoa um pouquinho porque é colega de trabalho, porque isso é aquilo. A gente vê de uma hora para outra muda de humor, de uma hora para outra muda o aspecto de feição, de uma hora para outra está angustiado demais. O que é isso? É que muitas vezes nós nos momentos que precisamos nos soltar, nós nos prendemos. No momento que precisamos nos conter, nós nos soltamos. E quando não sentimos não nos vemos nada, nós temos a nossa energia, a nossa vontade. Por isso que somos médios. E muitas vezes, espíritos necessitados encostam em nós, tá? A expressão é essa mesmo, encosta, porque encosta, fica ao lado, tá? Sente bem, alivia-se da sua dor, num espírito malfazejo, num endurecido, não é maldoso, não é inimigo, ele é apenas um sofredor. E nós, egoisticamente ou inadvertidamente, não nos assolhemos. Nem com a prece, nem com o trabalho no bem. Outra coisa, nós nunca trabalhamos sozinhos. Se formos trabalhar, temos a humildade de convidar aqueles que convivem conosco para ir conosco trabalhar. E eles vão. Às vezes, tentam nos atrapalhar, mas com o tempo eles começam a ir, começam a participar, juntamente conosco no trabalho do bem. Aí a angústia vai desaparecendo aos poucos, a insatisfação vai desaparecendo aos poucos, mais de 80%, segundo os espíritos superiores nos dizem, do suicídio que ocorre no mundo, é provocado pelo desequilíbrio da chamada melancolia. Olha o tanto que o problema é sério. Por quê? Porque infelizmente muitos de nós na hora das dificuldades nós esquecemos da prece, nós esquecemos do socorro espiritual, nós esquecemos do trabalho do bem, nós esquecemos de ocupar nosso tempo em alguma coisa positiva e equilibrada. Queridos irmãos, a melancolia tem um campo amplo para se falar, comentar, analisar, dar-se um tratado científico e espiritual sobre o assunto. É um estágio, muitas vezes edêmico, de pessoas e falanges que passam por esse processo, justamente por falta do amor. falta do amor que esses seres poderiam doar em benefício do seu próximo. Não o amor do dever. O amor do dever é aquele amor que nós precisamos ter com o filho, com o cônjuge, com os pais. Mas a falta do amor crítico, aquele amor que espontaneamente deixamos espanchir para todos os seres e todas as criaturas. É o amor de desejar o bem ao próximo. É o amor de desejar o bem à fauna, a flora, os frutos e as flores. É o amor de sentir o ar purificado. É o amor de nos sentimos responsáveis para não querer contaminar o ar com os nossos vírus, do nosso egoísmo, da nossa violência, das nossas situações, desequilibradoras. É a falta do amor do perdão, é a falta do amor da caridade, é a falta do amor de em vez de dizer você faça, mas simplesmente dizer deixa que eu faço. É a falta do amor de expressar a nossa contrariedade fechando a fisionomia, mostrando a nossa autoridade, em vez de expressar o sorriso grande da humildade. E não ter a preocupação de dizer para nós mesmo e de nos procurar eu sou feliz, mas voltar a seta e procurar o nosso próximo. Tu és feliz. O que eu posso fazer para a tua felicidade? É simplesmente esses quadros egoísticos que nos levam então ao desequilíbrio da dor e também da melancolia. Às vezes eu tenho melancolia dos mundos felizes que um dia o pai permitirei que eu passasse. Não por condição tal evolutiva, mas como estudante pequeno e necessitado que precisa ser incentivado com as hóstias de luz para que assim nós possamos levar nas profundezas umbralinas, nos corações trevosos, nos lares desequilibrados, uma nesga de amor, de sorriso, de paz. E quando assim não nos comportamos, nos trempendemos e nos fechamos e nos tornamos apenas um explosivo de energias negativas, mas quando predispongo administrar essas energias de uma maneira homeopática, em contas gotas, para que assim possamos combater em nosso íntimo o egoísmo, o ódio e o sentimento, a mágoa, a insatisfação, não há melocolia que fica no coração de cada um de nós, irmãos em Cristo. Paz em Jesus. Jesus. Amém.